Música Fala galera do youtube, beleza? Foxeches falando, episódio número 37, Chrono Trigger, continuando diretamente onde paramos, na entrada das colinas congeladas, antes de eu começar o dungeon, deixar um aviso pra vocês, o episódio 5 Star Fox 64 vai sair durante a semana, porque eu tive alguns problemas ontem, faltou energia, eu tive que sair, cheguei tarde, e por causa disso fica difícil gravar, Inclusive porque justamente no episódio 5 a gente vai passar pela fase que eu mais detesto em Star Fox 64, porque pra pegar medalha naquele lugar é um toma, então, enquanto durante a semana também eu vou tá ferrado, porque semana que vem tem prova na faculdade, eu vou ter que estudar, puta que pariu, mas eu vou tentar dar um jeito de gravar o episódio 5 durante a semana, e o episódio 6 eu acho que eu vou conseguir gravar no sábado, não, aliás, e o episódio 6 eu vou ter que gravar durante a semana que vem, Eu vou tentar priorizar o trigger, porque esse episódio 6 já tá com 37 partes, e Star Fox 64 é bem fácil de gravar, fora que o episódio 6 Star Fox 64 vai ser muito simplesinho, não vai ter muita coisa pra explicar, e aí no outro final de semana, talvez, talvez, eu comece com o projeto seguinte, então vamos lá, e ouçam isso! Esse é o tema Singing Mountain que originalmente tocaria no... Na... Onde que era? Onde que era? Pico da Morte, essa música tocaria no Dungeon Pico da Morte, só que por alguma razão a Square tirou essa música, não sei porque é uma das melhores músicas que tem no jogo, inclusive quando eu ouvi eu achei muito foda, não consegui entender até hoje, porque eles tiraram essa música e colocaram Aquele tema da... Aquele tema que toca na sala secreta da Catedral de Manolia, até hoje eu não entendi o que eles quiseram com isso, e meu, essa música é muito foda, com certeza... Eu acho as músicas mais bem trabalhadas, das músicas do... do Trigger, inclusive... Mostra... A qualidade do trabalho do Nobu Ematsu, esse cara é foda mesmo... Com certeza, nos maiores compositores de música de jogos... Eu não digo nem de uma geração, porque esse cara trabalhou em vários games... A Square escolheu muito bem o... O compositor... Aliás, eu sou muito chato com trilha sonora, desde que eu joguei Tales of Legend eu fiquei muito, mas muito chato com a música de jogos... Eu fiquei... Antes eu não ligava tanto, pra mim... Era só... Uma coisa a mais... Eu comecei a ficar muito exigente com trilha sonora, depois que eu joguei... O Tales of Legend e depois o... Airodancing 4... Que aliás, não sei se eu já falei, mas é o pior jogo que eu já joguei na vida... Quer dizer, tem um pior, só que eu prefiro... Só que ele é tão ruim que eu nem considero que ele é o pior jogo, porque ele é o número zero, tá ligado? Ele é ainda pior do que o pior... Ele tem uma categoria própria de o pior jogo, é muito ruim, cara... Nossa senhora, é muito, muito, fucking ruim... Mas é isso aí... Aliás, uma coisa que eu não entendo, porque que os jogos que geralmente são ruins... Tendem a ter uma trilha sonora boa, pelo menos alguma música memorável... Porra! Até hoje eu não entendi isso... Mas enfim... Essas são... Essas colinas congeladas... É um dungeon com a temática... De gelo, não de neve... Igual era o Pico da Morte... Eu acho que até uma das... Das razões é porque não combinava com o Pico da Morte essa música... O tema se chama Sing Mountain ou... Montanha Cantante, se a gente quiser traduzir assim... Por causa desse nome... Esse é um nome poético para um lugar com o Pico da Morte... Que é bastante obscuro... Ele não tem mesmo muito a ver... Agora com um lugar que a temática não é... É... Você percebe que são... Isso é chamado de colinas congeladas por um motivo... Você não vê... Você vê a neve em cima e você também vê gelo... Uma coisa que a gente não via no Pico da Morte... A gente via pedras... Cobertas de neve... Mas a gente não via gelo... Em grande quantidade... Aqui a gente via neve... Se você parar para olhar... Vai perceber que tem uns pontinhos cintilando... É bem... Cara... É bem um dungeon de gelo mesmo... E essa música combina muito com essa temática... E agora nós vamos para o Tobogã... Que é uma parte bem... Infeliz desse dungeon... Sabe... O cara que teve essa ideia... É um grandissíssimo... Filho da Mãe... Porque ele vai forçar a gente... A ir e voltar... Várias e várias e várias vezes... Vocês viram que quando eu estava subindo a... Sala anterior... Tinha algumas... Portas... Algumas... Pera aí... Tinha alguns buracos... Esses buracos... Na verdade são saídas... Os buracos que vão estar... Nessa seção do dungeon... Então eu só vou entrar nos que... Realmente são importantes... Esse aqui... Que é uma... É uma entrada que vai nos levar... Para esse canto... Que tem... Um item chamado... Toga Tenebrosa... Aqui... Não dá para a gente voltar... A gente só... É o caminho só de ida... Temos esses magos do caos... Vamos acabar logo com isso... Vocês tinham mesmo que se espalhar desse jeito... Filha da puta... Ah... Pelo menos ainda certo... Ataque Falcão... Cara... Esse dungeon é muito... Muito... Complicado... Porque a gente vai ter que dar... Muito rolê... A gente ainda vai precisar escorregar de novo... E sair numa... Na sessão... Eu provavelmente vou ter que usar uns... 10 CV States... Porque porra... Vai ser muito chato... Aí acho que aqui... Eu estou até com o mapa... Porque eu não tenho esse lugar na minha cabeça... Tenho mesmo... Infelizmente... Aqui tem mais um item... A gente pode pegar... E é o único jeito de se explorar 100% do cenário... Olha o transtorno... Toque Wins... Transtorno Obsessivo Compulsivo Wins aqui... De Fatality ainda... E para a gente voltar para lá... A gente tem que vir para essa escadinha... Não é legal que eles escalam... Uma parede congelada... Isso que é foda... Os personagens escalam... Uma parede congelada... Mítico... Mítico... Os caras nunca viram gelo... Ainda mais a Ayla... Nunca vi o gelo na vida... Eles escalam... Uma parede coberta de gelo e neve... Olha... Supimpa... Supimpas... Ah... Nem sei o que falar... Cara... Não sei mesmo... O que falar sobre o assunto... Não ia ficar quieto, né? Tem vezes que o silêncio é a melhor... Melhor resposta... É que nem discutir lógica de Mega Man... Se você conseguir... Você provavelmente é uma pessoa muito... Doente... Porque Mega Man... Como todo mundo sabe... Não é uma coisa muito... Racional... Eita... Dungeonzinho maluco, viu? Se não fosse pela música extremamente relaxante... Eu provavelmente já estaria dando um leve rage aqui... De tanto vai e vem... Se tem uma coisa que eu não suporto... Em jogo algum... É... Vai e vem... Ah... Pra vocês não escorregarem... Apertem dash pra cima... E aí basta vocês apertarem dash pra cima... E... Fazer uma diagonal... Fazer um movimento na diagonal... Num teclado... Você precisa apertar três teclas ao mesmo tempo... Pelo menos o teclado suporta essa função, né? Então... De pressionar três teclas de uma vez... Completando o mapa... Aí a gente vem aqui... Beleza! A gente desce essa portinha aqui... Não, legal que eles não se assustam quando cai... Eles só... Meio que escorregam... Tem um item ali... Mas... Eu não vou pegar ele ainda... Praticamente todos os inimigos desse lugar tem rancor ou impressão minha? Eu não sei dizer se esse é um ataque forte... Porque no nível dos meus personagens e os equipamentos que eles estão usando... É... Sei dizer... Deixa eu dar um save state... Não vai precisar, mas... Tudo bem... A gente vem aqui... E agora começa a tocar aquela musiquinha... Meu... Essa música é até cômica... Aliás... Isso aqui tá se parecendo... Opa! Uma nova arma pra Marley... Peraí... Arco de Vênus... Nossa! Dei uma gaguejada aqui... Sempre causa 777 de dano... Considerando o dano atual da Marley... Não é ruim... Aqui tem uma outra entrada... Deve ter alguma coisa... Eu tô usando um mapa... Não sei se eu já falei... Porque eu acho mais fácil pra se trabalhar... Eu acho que eu já devo ter estourado os 10 minutos de gravação do action... Mas deixa eu só chegar no outro lado... Não tem nada aqui... De inimigos... Só uns... Tensinhos escondidos... É... Terturbo... Maravilha! Limpamos o lugar... Então... Vamos voltar pra... Sessão anterior e ver o que a gente encontra... Na verdade agora a gente já pode ir pro final... Eu acho que a gente vai conseguir terminar esse dungeon hoje mesmo... Se for assim... Talvez estoure um pouquinho o tempo... Mas não sei... Não é que eu reclame ver essa música extremamente relaxante... Bom... Faz o seguinte só... Vou dar um cortezinho rápido... Aquele cortezinho que o action exige, né... Porque... Porque a minha bugada é foda... Bom... Sem enrolação... Sem conversa fiada... Esse aqui... Beleza... Pegamos todos os itens do dungeon... O que eu acho foda é que eles colocaram muita luta difícil de evitar a luta mandatória nesse lugar... Dá muito trabalho a gente ter que ter toda hora esse negócio de enfrentar um inimigo e tal... Perde muito tempão... E o foda é que é assim... A minha tática se baseia em deixar Ayla tomar dano... Porque aí ela pode usar ataque dinossauro sem ter que se preocupar em... Com o... Ela vai causar muito mais anos... Então você tem que se preocupar com ela apanhando... Você só tem que se preocupar se a capela ficar muito baixa... Aí você usa umas poções leves só pra... Dar aquela recuperadinha básica e beleza... Só que... Isso não funciona 100% das vezes... Bom... Aqui a gente já vai pra última sessão... Daqui a gente já vai pro boss... Então... A gente tem vários desníveis que a gente não pode atravessar... Na verdade essa sessão é bem linear... Aqui pra evitar as lutas então... Bom... Como eu tô já fazendo um vídeo... E eu já tô demorando muito né... Não custa demorar um pouco mais pra... Fazer um negócio bem feito... Agora... Que ataque que eu uso pra me livrar dessas porra... É a pergunta... Eu acho que esses magos do caos... Podem usar aquela habilidade Lock... Pra... Cancelar... O uso de técnicas... Mas eu só acho... Eu não tenho certeza... Ah... Não... Ele pode usar... Time Stop... Nossa... 77 de dano com uma Time Stop... Esse cara é bom hein... Porra... Eu falei que eu queria que ela tomasse um pouco de dano... Não que... Todo mundo tomasse uma surra... Porra... Vixe o bruto da peste... Eles é um XP da hora hein... É que vale a... Fuck... Aquilo ali é um demônio de gelo... Pra quem tiver curioso... Pra saber do que se trata... É um inimigo chamado... Demônio de gelo... Ah... Tem um... Nossa... Eu não ia imaginar nunca... Não tava enxergando a... O Tab... Ah... Cê tá vendo que tem outros dois Tabs aqui né... Só vocês procurarem nessas acessões um pouco mais escuras... Esse demônio de gelo... Eu enfrentei alguns na arena... Cara... Que inimigo... Overpower... O que é esse bicho? Nossa... Esse inimigo me deu trabalho... Eu acho que ele dropa um... Acho que dá pra pegar uma... Ai... É... Vista das neves... Só que a... Técnica dupla... Eu que ele dropa... Porra... Nossa... Não acredito velho... Que eu escolhi A e eles ou B... Puta... Deixa eu usar um lápis lazuli aqui... Porque... Lápis lazuli na verdade... Erro de... Vamos ver se vocês usam o ataque certo... Esse controle é maluco... É... É o controle... Não sou eu não... Ah... Que ótimo... Na porra nenhuma... Cara... Tô perdendo muito tempo com esse bicho aqui... Esse morre peste... Pelo jeito ele só absorve magias de água... Ele tá aumentando o ataque físico... Ele não tá aumentando o ataque mágico... Que já é uma ótima coisa... Até isso acontecer... Ok... Viu do jeito melhor... Melhor forma é agredir esse bicho... Os melhores ataques... E torcer para que ele não tenha muito HP... Eu acho que ele deve ter uns dois ou três mil... Sei lá... Dois ou três mil... Uns quatro mil no máximo... É um inimigo muito forte também... Ainda bem... Pra cá talvez tenha mais alguma briga... Não... Nem isso... É... Tem... Cara... Que lugarzinho infernal... Tem um mago do caos que vai ficar vivo... Sinto muito por ele... Deixa eu usar mais... Se dois é o que acontece... Provavelmente não vai matar... Mas... Cara... Nem eu conheço os inimigos desse dungeon direito... Como eu não fiz um test run desse lugar... Pô... Fez a mágica desse... Infelizia lá no talo... Eles puseram uns inimigos bons aqui... Só pra perceber que vai ser um dungeon divertido... Pelo menos vai dar um desafio... Quem reclama que trigger é muito fácil... É que talvez... Seja a oportunidade... Pra... Viver os conceitos... Acá não tem nada... Eu vou explorar o mapa mesmo... Nossa... Tem mais uma besta das neves ali... Que... Não dropa nada... Eu achei que ele era igual o tubster... Que... Dava itens... Mas... Eu tô errado... Eu achei que ele podia... Dropar uma cápsula de magia... Ou coisa assim... Puta que pariu... É legal que o bicho vem numa formação... Ótima né... Mas ainda assim... Eles são fáceis... É bom que esses dois personagens tem um ataque físico lá em cima... Senão seria um... Um parto pra fazer... Matar tantos inimigos de uma vez... Ah... Eu já vi que você é um bicho chato... Então eu não quero te enfrentar... Vestido de baile... Quem tem esse? Reduz todos os danos em um terço... Legal... Diminui a defesa geral... Mas reduz o dano... Estragem elemental... Cancela magias... E esse dos danos mágicos... Eu acho que vale nem a pena... Vale a pena manter esse equipamento mesmo... É... Dá uma reforçada... Estratégicamente... Que a gente também tem que pensar né... E estrategicamente... Esse... Vestido de baile... É um item que acaba... Reduzindo mais os danos... E como a Marley... É o personagem com defesa mais... Debilitado... Deixa eu dar só uma olhadinha no tempo galera... Só um instante... É... Eu achei que... A gente já tava... Deve ter morado bem mais... Até que foi rápido esse lugar... Tava esperando... Tava esperando o vídeo de quase... Ah... Toma no meio... Do... Seu... Filho de uma... Puta... Manca... Que merda... Que merda... Puta... Bosta... Não podia ficar pior né... Não podia... Vamos falar... Podia... Podia vir 6 desses aí... Pra... Pra fuder... Com... Com o rolê de vez... Deixa eu... Matar logo essa coisa... Ai... Não era pra ter feito isso... Que mal... Pera aí... Nossa senhora... Eu vou acabar falecendo... Desse jeito... Tava esperando por essa... Velho... Serião... Não tava esperando por isso... Pera aí... Que bom que... Pelo menos... Pelo menos... Eu ainda tenho isso aqui... Acabar logo com essas pragas... Beleza... Morreu um... Nossa... Você tem que enfrentar esses bichos... Como se eles fossem chefões mesmo... O negócio não é... Fácil não... Cacetada... Não tava nem esperando... Mas tá sendo divertido... Então... Agora que ele tem todos os ataques de água... E... O speed dele é bem alto... Dá pra perceber que ele tem... Um turno bem... O turno dele é bem... É... Já acontece logo depois do outro... O ritmo é bem intenso... É... Nesse caso... O arco de Vênus na Marley... Seria uma ótima opção... Deixa eu dar um save state de novo... Porque eu não sei... Acho que a gente tá chegando na... É... Estamos chegando... E agora a gente vai enfrentar... Se eu me lembro bem... De uma espécie de doppelganger... E eu não lembro de quem que é esse doppelganger... Fazer um mega elixir... Né... Porque... Ninguém é de ferro... E a gente tem um farm spot... Então... É... Enfrentar um doppelganger... De um dos personagens... Eu não tenho certeza... De quem que vai ser... What the hell is this place? Ah... Tinha um save aqui... Que idiota... Me fudir... Pelo menos agora eu já sabe... Ah... Aqui é... Pra gente fugir... Caso a gente queira... Se eu não estou errado... Deixa eu ver... Não... Não quero voltar ainda... Vim aqui pra... Pra tretar... E é isso que eu vou fazer... Então... A gente vai jogar só com a Marley mesmo? Ah tá... Eu tenho que setar um grupo... Mas ela tem que estar junto... Hum... Já que é assim... Eu vou fazer uma... Uma party baseada em Delta Force... Nossa... Ah... A música é dramática ainda... Então vamos lá... Vocês já devem saber o que eu vou fazer... Ah... O esquema aqui é sentar porrada com as melhores magias... Ah... Uh... Cassius! Oh... Prevejo... Uma luta divertida... Pela primeira vez em muito tempo... Vamos acelerar então... Primeiro a... Marley... Com a Luca... Seria legal usar... Proteção... Pra aumentar a defesa física... E com o Crono... O de Praxe... Porra! Isso porque ela tá tomando dois terços do dano... Imagina se não tivesse... Tomou ele uma Luminaris na fuça... Com o Crono... Eu vou ficar só nessa estratégia por enquanto... Caraca... Essa luta vai ser boa hein... Nossa... Ainda bem que eu tô com essas... Táticas de usar proteção... Senão essa luta ia ser... Bem intenso... Acho que o Crono é o que falta... Pra usar proteção... Pra usar acelerar... E a Luca vai... Ah... A Luca tá cancelando danos elementais... Então eu só vou usar proteção pra... É... Resumindo... Essa é a tática dessa batalha... Rebufar os personagens... Aliás... Eu nunca mais usei essa técnica né... Eu acho que... Porra! Então eu vou fazer o seguinte... Eu vou usar uma espada de fogo aqui... E com a Marda eu vou curar porque ela tá quase morrendo... E a última coisa que a gente precisa é justamente dela morta nessa luta... Esse sim tá sendo... Isso sim tá sendo uma luta interessante... Eu comentei uma vez... Ah... Crono Trigger é um jogo bem suave... Bem fácil... Tô vendo agora a facilidade... Tô levando a maior sova de um clone da Marley... Imagina se fosse um clone do Crono... Pô... Você não morre não? Abrela! Turno duplo agora? É... Vai ser o jeito... Vai ser enfiar a delta-força até essa porra morrer cara... Cacetada... É... A... A sorte... Né? Sorte... É... Acho melhor eu... Usar um Mega Elixir aqui... Antes que... A coisa saia de controle... Vou fazer uma bomba oposta aqui... Cara, se todos esses Doppelgangers forem assim... Beleza! Se todos os Doppelgangers forem assim... Cara... Nossa... É bom eu formar uns Mega Elixir aqui... Agora mesmo... Car... Car... Legal... Agora aumentou o status de velocidade... Aumentou a precisão... Aí sim... E beleza... Saímos do Vortex Dimensional... Eu acho que a gente ainda pode voltar para as ruínas congeladas... As ruínas... As colinas congeladas... Mas eu não tenho certeza... Bom... Puta merda hein... Depois dessa... Eu vou até... Picar a mula... Voltar para o fim dos tempos e... Ver como é que o... Nosso monstrinho está na arena... Porque olha... Cacetada... Isso sim... Nossa... Isso sim... É uma luta de verdade... Me lembrou muito... Final Fantasy 4... Quando você enfrenta aquele... Quando o Cécio vira um paladino... E você tem que enfrentar o lado... Dark Knight dele... Puta merda... Que bosta... Treta velho... Porra... E o foda... Eu tinha que... Eu tive que armar um jeito de sobreviver... E você só pode jantar com o personagem... Aquele boss não é difícil... Bom... A gente terminou o primeiro dungeon... Agora vamos dar uma olhadinha... Nosso monstrinho na arena... Porque nem vale a pena... A gente começar o segundo... Eu tinha mandado ele para treinar... Nem sei como é que ele está agora... É... Continua sem nenhum sinfador... A precisão dele... Está baixa... A força dele caiu... Mas o importante... É a defesa mágica ter aumentado... Deixa eu dar uma olhadinha no tempo galera... Só um instante... Bom pessoal... Vamos lá então... Só mostrar uma luta rápida... Para vocês verem como é que esse monstro... Ele está meio OP... Esse aqui ó... Campeonato 6... Logo de... Logo de... Logo de 6 estrelas... Gastar 10k... Só para entrar num... Numa luta... Que provavelmente não vai dar um item... Que vale tanto... Mas... Esse Crisossauro do outro lado... Não... Isso vai ser muito de boa... Sério... Vai ser muito suave... Força selvagem... Só perceber como é que esse monstro... Ele fica depois de um tempo... Aquelas estatísticas... Ele está muito forte... Ele tem um ataque de gelo... Que é muito forte... Mas ele não está mostrando... Graças a Deus... E ele está com uma taxa de crítico... Muito alta... Não... Isso aí... Só para vocês verem... Que ele ficou... Forte demais... Eu acho que isso tem a ver... Com a precisão... Olha... Esse ataque... É speak... 1200 na força... Não é para ninguém... Não... Isso é louco... Aí... Três golpes... Três críticas... A taxa de crítica desse monstro... Tá muito boa... Então... Perceberam que eu nem preciso... Mais de magias... É só... Golpe crítico... Atrás de golpe crítico... Mas é isso aí pessoal... Então... Vamos para a próxima... Para a entrada do próximo dungeon... Aguardem um instante aí... É isso aí pessoal... Vamos lá... Força dimensional... Ano mil... Eu estava vendo aqui... Como é que funciona... A mecânica de aleatoriedade... Na verdade assim... São oito conjuntos... De... São oito conjuntos... De cinco salas... E dentro dessas cinco salas... Às vezes aparece uma área nova... Como por exemplo... Foi o caso... De... Quando a gente estava no... No vórtice do ano... Doze mil... Naquele vórtice... A gente deu sorte... De pegar a nova área... Eu também não tinha entendido... Como funcionava... Agora eu estou olhando num guia... Aqui para saber certinho... Como é que é a ordem de aparição... Então é assim... Quando aparece... Uma nova área... Quando aparece um... Tem um conjunto... Vai ser oito conjuntos... Dentro desses oito conjuntos... Um deles é escolhido aleatoriamente... E em alguns dos casos... A gente vai ter... Uma área nova... É... Uma área nova... A área nova do presente... Não dá absolutamente nada de útil... Então é só para... Dizer... Que a gente... Se pode dizer que a gente está na... É... Está explorando tudo... Está na exploração mesmo... Porque na minha opinião... Não faz nenhuma diferença... Está fazendo alguma coisa... Aqui é... O Ocean Palace... Então na verdade... A gente tem várias... Revisitas das salas... De lugares que a gente já esteve... Disso que falam... Que o tempo está distorcido... Eu... Honestamente... Pessoal... Não sei... Qual que é... A do Vortex Dimensional... Mas... Por que ele reproduz... Lugares... Que os personagens já tiveram... Mas eu acho que ele tem a ver... Com as memórias desses personagens... Talvez isso fique explicado... Mais para frente... Quando a gente derrotar... O Devorador de Sonhos... Mas... Eu não tenho certeza... Estou percebendo... Que eu deixei essa parte mesmo... Porque... Eu gosto de sentar porrada... E por que os inimigos aqui... Não vão morrer com um golpe só... Então... É mais fácil sentar o cacete... E não se preocupar muito... Com... Mais nada... Eu acho engraçado... Ele chega no final da sala... E de repente... Parece... É... Hum... Ele passou o Ocean Palace... Agora estamos no... Tirano Lair... O Palácio do Tirano... Fácil de atravessar... A gente não tem que pegar os baús... Que... Estariam aqui... E agora nós estamos na Hallowed Falls. Preciso lembrar, preciso descobrir o nome, a tradução para esse nome desse lugar, mas eu não sei qual que é. Por enquanto, eu não só sentar o cacete nesses bichos. Morre logo, desgraça. Não tem tempo para você não. E aí Cachoeira sagrada, isso mesmo. É isso mesmo que eu pensava. Meio que uma desculpa, tá ligado? Mas tudo bem. Acho que a gente... Não, dá para evitar essa luta. Então vamos fazer isso. Então, o máximo, lutas desnecessárias, a perda de tempo e... o pqp em velho e os bichos dá uma leve pirada ali mas tudo bem e sei lá tô a fim de gastar mais mp com essa brincadeira e a não estão longe demais para usar é bom a gente já tá quase chegando no Daniel essa é a terceira sala depois disso em mais duas e eu tenho que lembrar de colocar os conjuntos de salas que vão aparecendo e eu só quis mostrar mesmo a nova área para vocês porque não tem nada de útil nela aqui é o que é onde trouxe perda de tempo a gente tá explorando esse lugar o roly que deveria estar aqui não tá melhor ainda e os esgotos que aquela parte não pode fazer barulho que é só sair correndo sem crise e não só pegar nenhum item nem tocar em nada pronto e não vamos embora é isso aí chegamos na sala do do vórtice antes do boss então galera eu vou encerrar esse episódio por aqui espero que tenham gostado muito obrigado pelo apoio valeu mesmo vocês são foda e a gente se vê no próximo episódio lembrando que essas duas semanas vou ficar meio confusas ainda só lá para o final de setembro que eu vou conseguir fazer tudo ficar não digo normal né mas pelo menos mais organizado só vai voltar ao ritmo legal mesmo de cinco vídeos sete vídeos por semana quando eu tiver de férias mas é isso aí pessoal eu me espero por aqui espero que tenham gostado valeu mesmo a gente se vê até lá um grande abraço a todos vocês melhor pra vocês na vida valeu mesmo falou se cuidem e até a próxima fui